Você! Você já pensou em ser um super-herói? Talvez o Homem de Ferro, ou talvez o Hulk, ou talvez o Homem-Aranha, ou talvez a Wanda, ou talvez o Loki, ou talvez, sei lá, qualquer super-herói aí que você pensar na sua cabeça. É isso que a gente vai se tornar hoje, para acabar com as pessoas, com os nossos pulsos e punhos. Então deixa um like, comenta aqui embaixo o que você achou, pega na minha mão, sendo do meu lado, vamos nessa! Então estamos nesse jogo maravilhoso, que vai ser uma batalha entre heróis da Marvel. E eu sou a feiticeira Escarlate. Eu posso sugar uma de malignos que não deixam o like no vídeo, ou até mesmo bater. Oh, oh, o que é isso? Eu vi um reflexo de alguém. O que é isso? O que é isso? O que é esse? Nossa, o que é esse? Nossa! É um pássaro? O que é esse? A barata do meu quarto. Eu sou uma aranha. Alô, uma aranha? Aranha, aranha. Sonheca, você virou o Homem-Aranha! O que? Ai, ai. Ah, é? Ah, é? Vem aqui então. Ai, não, fala que eu... Que isso? Se cuida, se cuida. Olha que eu te arrebento. Bom, e Sonheca virou o Homem-Aranha e eu virei o afeiticeiro Escarlate. E nós estamos nesse jogo aqui para testar nossas habilidades, porque... Nós somos poderó... Ei, para de me puxar. Pare, você me deu a cabeça. Mas eu vou e subo sua alma! De novo, bem de longe, pelo visto, subo sua alma. Sonheca. O objetivo que você jogou é a gente coletar pontos como esse aqui que a gente está agora. Por exemplo, se eu matar o sonho agora, eu passar coletando esse ponto aqui. Ou é proteger uma carga de chegar no outro objetivo. Lá em cima, eu estou coletando pontos. E agora, o negócio está valendo, o sonho. A batalha entre eu e você vai rolar. Será que você consegue acabar comigo mesmo? Eu sou o melhor Homem-Aranha que já existiu, mano. Eu estou coletando pontos, né? Se você não chegar aqui... Ai, meu Deus, ele veio voando! Eu odeio! O poder da feiticeira! Nossa, o poder supremo dela foi estugar várias bolas e jogar em você, sonho! Meu Deus, você viu que eu tentei desviar, mas pega num lugar muito grande. Caraca, eu acho que é target aonde você estiver perto de mim. Quando eu lutar... Meu Deus. É verdade, é muito poderoso. Son, son, sonheca. Cadê você? Eu estou pegando meu ponteca, sonheca. Não, é meu! Eu acho Homem-Aranha que tem suas vantagens muito grandes, com a feiticeira. Olha, eu voando aqui em cima. Você é o topo? Ei, eu acabei de usar meu ataque especial, não fez nada. Tá, que eu fui fulero. O que seu ataque especial fez? Eu acho que você está na cara de alguém, velho. Eu acho que a sua ult você funciona na cara de alguém, sonho. Meu Deus, mas que horror. Gente, a gente está em Asgard, mas eu não vi a ult suprema do sonho funcionando, porque ele errou tudo. Então, sonho é o topo. Ele lutou agora de novo. Nossa, ele bate, tipo, em todos os lados. Ele bate minha área, mas ele bateu, tipo, tacando o dedo em todos os lados. E eu consigo ver, eu consigo ver de novo. Eu estou olhando aqui você fazendo o que você fez para me matar. Ele bate todos os lados. Ok, ele é bom de corpo a corpo. Eu vou pegar o ponto. Ah, não, eu creio que você vai pegar o ponto, velho. Não, vai aparecer um grande você. Perdeu, perdeu ali. Eu decidi ser outro herói. Eu sou o homem de ferro. Ô, sonheca. Você nunca vai me achar. Eu estou te vendo, tu é grande e gorda, está no poste, cara. Ah, oi, tudo bom? Eu sou o homem de ferro. Ih, ah, que é isso? Vem, vem então. Senhor, cadê você? Meu Deus, meu Deus. Você gosta de se pendurar nos lugares? Eu te espeto, eu te espeto. Eu vou lançar minhas e de você, sonho. Nossa, mas não vale, porque o Venom, ele é tanque. Eu sou muito tanque, socorro. Onde você foi, meu sonho? Você quebrou a luz. Oh, incrível. Nossa, está fazendo uma batalha? Vem, vem então. Sonho? Eu vou te pescar. O bom é que o sonho não consegue me pegar daqui de cima, porque, tipo assim, ele é o Venom, né? Meu Deus, ele está matando! Eu cutuco de longe, o cutuco. Fiquei a abisei-se! Socorro. Nossa, eu quase acabei com você, velho. Você morreu do que? Ah, não sei. O Venom deve ter me dado uma doença. Estou de volta, ele está no ponto, porque o homem de ferro é ligeiro, sonho. De um modo em que você não entenderia! Para de se curar, peste! Eu queria muito cura! Míssel supremo! Socorro! Oh, velho. Na moral, ele é muito tanque. Quanto de vida você tem, sonho? 800 de vida. Caraca, meu, 250! Nossa, pelo menos... Olha isso, olha como eu fico forte. Pelo menos o homem de ferro, ele é bem ligeiro, entendeu? Por isso você não consegue me pegar. Ele é ligeiro e é que você tem essa moça. Eu vou dar! Corro. O que é isso? Quebrei tudo! Caí duro, no chão. Oh, yes! E é assim que eu vou pegar o ponto. Meu Deus, faz uma super explosãozona. Exatamente. Ele fez um raio gigantesco, acabou com você, sonho. Ok, o homem de ferro é apelão, é bem roubado. E eu estou muito feliz, porque agora eu que estou pegando o ponto. E nada pode me deter. Eu sou bem lerdo. Lerdo, grande e goido. E forte, pronto para te matar. Ai! O que você quer comigo? O que você quer? Por que você pegou, mas... Você está presa comigo? Não! Você está presa? Não, sonho! Está na hora. Ei, o que é sua saúde? Ai, meu Deus, hein? Você faz um tubarão! Nossa, parece que eu te engolir. Tá, você quase, mas você errou, tá ligado? Essa foi sua saúde, foi? Foi. Eu diria que você deu uma erradinha massa, entendeu? Ah, pronto. Agora é fácil ficar apontando. Vou quebrar a lâmpada, então, se for necessário. Vem! Ele é muito tanque. Sonho, acho que a gente deve derrotar as pessoas agora que a gente já testou os bonecos. É verdade, a gente é muito bom, mas acho que a gente consegue. É. Bom, agora a gente está na partida competitiva de verdade, tá ligado, sonho? Eu vou de Feiticeira Escalá, acho que eu me identifiquei muito com ela, eu gostei muito dela. E ela consegue fazer um combo com o Caos Metálico. A Feiticeira Escalá pode encantar a espada do Magnético com a energia do caos. Ao receber a energia do caos, o Magnético libera a sua força total atacando os inimigos com a espada encantada. Eu posso fazer igual no Minecraft? Meu Deus! É igual o Minecraft, a Feiticeira Escalá te encanta a espada do Magnético, e daí você consegue matar todo mundo. Incrível. Nossa, eu vou de Magnético, então, Maria, você vai ser Feiticeira Escalá. Nossa, eu tô dando Magnético, sonho! Ok, ok, ok. Tá tudo bem. Ó, eu não sei qual o modo de jogo que a gente tá, mas eu acho que é o do carro, não é? Tá. Eu sou um tanque zamar, eu vou te proteger. Olha o meu shield, olha o meu shield. Nossa, eu tô doida pra combar com você, sonho! Tá, aí o carro vai vir, a gente tem que impedir que o carro chegue exatamente onde a gente tá. Se eu não me engano, tá vendo que tem um L aqui? A gente tem que impedir o carro de avançar. É esse o plano, tá? Vamos acabar com eles, vamos acabar com eles. Vambora, a gente tem que dar uma avançada aqui na frente. Cadê o nosso tipo? Nossa, eu faço uma barreira. Nossa! Você viu essa barreira que eu fiz? Você quebrou tudo na barreira. Pois é. Sonho, chegamos aqui na frente, a gente já tem um Homem-Aranha aqui. Homem-Aranha. Um Homem-Aranha, um Homem-Aranha. Ai, cadê ele, meu Deus? Ele tá voando, ele tá voando e balançando. Ok, se eu não me engano, é o carro dele que a gente tem que impedir, tá ligado? Um Venom. Tá, cá, um Venom. Briga de tanque, venha. Venha, se tiver coragem, venha. Eu rebento. Ô Homem-Aranha, eu tô sugando Homem-Aranha, eu tô sugando Homem-Aranha. Cadê você, Mara? Tô sugando, matei Homem-Aranha. Boa. Sonhou. Tem um cara ali em cima, cuidado. Meu Deus, quem é aquela torreta ali em cima, véi? Quebrei. Quebrei, eu quebrei a torreta dele. Pra mim é tudo que importa, tá ligado? Tem dois menininhos aqui, bem pequenos. Meu Deus do céu. Ok, calma. Tô sugando o povo ali atrás. Eu corro, fiz um shield, fica atrás do meu shield. Eu vou ficar bem atrás do seu shield, que não sou doido. Aí você corre, eu tô morrendo. Meu Deus, o Tag pulou. Atrás de você, só eu tô sugando ali. Ele morre, ele morre, ele tem o corpo morrendo. Tô sugando o Venom. Morra, Venom. Tô sugando o Venom. Eu não fui o suficiente pra tancar. Que isso? Ele não morreu. Ele tá vivo ainda? Ele morreu, ele morreu. Eu consegui me matar o Venom, finalmente, meu Deus do céu. Ele é muito poderoso, ele tem muita vida. Seu sonho é caro... Olha o carro ali que a gente tem que pedir. É esse aqui na frente, tá vendo? Tô voltando, tô voltando. É esse carro que a gente tem que pedir, sonho de avançar. Uhum. Calma que eu tô sugando aqui o Rocket Raccoon. Oh, matei! Matei o Rocket Raccoon. Cadê você? Bom que a gente tem grandes heróis ali na linha de frente. A gente vai combater todo o caos com isso aqui. Oh, por que esse povo? Quem que tá aqui? Aqui, Maraquila, pessoal. Não, 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 não. Vem, vem então, se você acha que é capaz. No carro, no carro. Eu te dei shield, eu te dei shield. O Homem-Aranha tá acabando comigo, véi. Esse Homem-Aranha pulando de um lado pro outro. Esse Homem-Aranha, ele é muito bom. Caramba, quem é aquele ali? Olha, ele sugou nosso amigo. Nossa. Só que temos que ter cuidado, entendeu? Olha, eles têm cura ali na frente. Tô vendo a cura deles logo ali na frente. E, meu... Vou pegar a cura deles. Pelo menos a gente tá segurando o carro. E é tudo que importa, entendeu? E pedir... Meu Deus, que macera é essa? O que é isso? Eu morri! Tá amarrado, tá amarrado. O Homem-Aranha, eu tô em mim! Aquela ult que eu não consegui acertar. É, ele pulou em cima de mim. Alguém jogou uma fumaça e ele ultou em mim. Eu tô com quase ult pra poder ultar na sua espada. Você tem uma espada? Eu não, mas talvez eu pegue junto com a minha ult também. Ok, então vamos testar. Estão chegando voando de Ferticeira Escarlate. Eu estou a voar atrás de você. Vem. Socorro, o que é isso? Na moral, esse Homem-Aranha, esse Poder do Homem-Aranha, ele tá combando com o Venom. O Venom tá combando com o Homem-Aranha. Nossa, tem combando o Venom com o Homem-Aranha. Eu posso ultar? Cuidado, ele vai te comer! Eu vou morrer! Ele vai te comer! Meu Deus, eles vão avançar. Eles vão avançar. Morri também. Nossa, eu vi todo mundo lutando junto. O Venom tá toda hora lutando com o Homem-Aranha. Nossa, a gente tem que fazer esse combo de Venom e Homem-Aranha depois. Sonho é... A gente perdeu o primeiro ponto, tá ligado? Eles conseguiram avançar aquele carro lá dele. Mas aí a gente ainda tem que pedir de avançar em dois. A gente consegue, entendeu? Consegue. A gente consegue, a gente consegue. Eu tenho que ultar ali no meio, eu acho. Será que eu vou... Será que eu... Será que eu ulto ou não tá, Mara? Eu vou aí, eu vou aí. Eu vou aí. Vai, Sonho. Vai que eu vou ultar junto. Utei o poder da feiticeira! Me deu um kill! Ai, Mara, me amarrou! Me amarrou no chupão! Mara, me amarrou no chupão! E a sua espada, a sua espada que a gente ia combinar! Eu não sei, cadê essa espada? O Lorde, o Tiago me matou! Será que a gente devia tentar fazer outro combo? Acho que sim, vamos tentar. Vamos ver. Sonho, o negócio é o seguinte... O menininho! Eu sou o menininho! Sonho, eu tô em cima de você! O que é isso? Eu simbola! Eu sou o Rock de Raku e você é o Grut! Vai, eu te protejo e você mata todo mundo. Eu sou uma cura agora, eu sou o dano, tá ligado? O que é isso, Tatu Bo? Mata, mata, mata! Tô atirando! Vem, vem! Tô amarrado, tô amarrado! Meu Deus, Mara, esse me-arei com Venom é muito forte. Esse me-arei é muito bom, esse me-arei com Venom, cara. Ele ultou e prendeu a gente! Caramba, olha isso que ele fez com a gente! Ele prendeu a gente na teia! Meu Deus, que difícil! Nossa, eu era só um menininho. Você morreu? Você morreu? Eu morri! Eu nem senti você morreu, você era só um menininho. Você é o menininho que morreu. Eu morri, eu morri, você é que eu tô te curando daqui de longe. Mas olha pra trás, pelo amor de Deus! Meu Deus, o Venom morre, morre! Eu tô toda na hora morrendo, velho. É muito ruim ser o Rocket Raku. Você é muito pequena. Ele dá muito dano. Tá muito difícil ficar de Rocket Raku, porque eles estão com um combo muito bom com esse Venom. E além de que eu quase tiro a vida desse Venom, mas ele segue muito poderoso. Meu Deus! Olha isso, o me-arei comando com Venom. Eu tô tentando fugir aqui, eles tão me matando na minha base. Eu tô tentando voltar, mas eu sou bem lerdeiro. Socorro, socorro, deixa eu subir nas suas costas! Ele me pegou! Não, eu vou te vingar agora. Ninguém faz isso com o meu cachorro. Eu não sou seu cachorro, velho. Ninguém faz isso com o cachorro, Raku. A gente vai perder, eles vão pegar o ponto. A gente vai perder, mano, eles estão quase chegando. Eles tão quase chegando, meu Deus! Calma, é porque eu tenho que curar, né? Calma, eu vou curar você. O Riku eu não posso ficar na frente, senão eu morro. Batei o Homem-Aranha, Mara. Vem. Calma, eu vou subir nas suas costas. Eu arrebento! Subi! Ah, tá bom, você morreu. Na hora que eu subi, é sério! É sério! Me reviveram, me reviveram! Ah, eu não acredito. Você morreu agora? Eu já tô ainda aí, bem pequenininho. Eu vou morrer. Eu tô chegando com a feiticeira, ela acabou de untar, pelo visto. Obrigado pela vida. Morri também. Véi, é muito ruim, seu Rocket Raccoon, preciso trocar. Você é muito pequenininho. Estou chegando de Homem de Ferro! Não que vai adiantar de alguma coisa, tá ligado? Porque pelo visto, a galera é muito poderosa. E eu já morri. Nossa, não dá não. A gente perdeu. A gente perdeu! Ufa, foi quase. Ai, que raiva! Tá, vamos tentar fazer esse combo do Homem-Aranha e do Pedro. Vamos. Vai. Eu estou de Doutor Estranho agora, sonho. Eu não sei o que o Doutor Estranho faz, não tenho ideia. Mas vamos quebrar tudo, tá ligado? Eu fui surgada pro Cosmos. Meu Deus. Sacau! Sacau! Olha aí, o Doutor Estranho. Ele ataca. Nossa, olha o meu escudão! Olha o meu escudão! Meu Deus! Brinca! Eita, eu acho que o Doutor Estranho é tanque. Eu tô com 650 de vida. Ele é 600 tanque. Beleza. Vamos embora, sonho. Eu estou voando de Doutor Estranho. A gente tem que pedir um... Doutor Estranho voa? Ele voa, ele voa. Ele tem um manto dele da levitação aqui. É pra pegar o ponto! Cuidado. Calma, eu tô protegendo com o meu escudo do Doutor Estranho, meu amigo. Tá, fica... Boma! Acabou o meu escudo, tá? Eu acho que eu posso liberar a magia das trevas pra poder sugar a alma do povo. Meu Deus, o Hulk! Sério? O Hulk! Sonho, eu tô com o meu escudo bem aqui. Não sei se tem gente atrás de mim. Tem alguém atrás de mim? Não tô vendo. Não, só tem eu, só. Ok! Então, cadê o nosso time? Pera, só eu. Meu Deus, ele tá bem em cima da gente. Mata ele! Ele tá morrendo, ele tá morrendo. O Hulk, Maranã, seu Hulk! Nossa, minha vida, o Hulk tá acabando comigo! Eu tô acabando com ele, eu tô acabando com ele também. É, ele acabou comigo também. Eu acabei com ele também. Caramba, velho. O Hulk, meu Deus. Eu vou... Almas entrelaçadas. Eles estão fazendo combo de boost, sonho. Direto eles ficam fazendo combo, só a gente que é ruim. A gente não faz combo, a gente joga do que estamos felizes, entendeu? É, o que importa é isso. O negócio desse jogo, sonho, é que é tudo sobre... MATEI! Ok, tô indo pro ponto. É tudo sobre o quê, Maranã? Não, não, não. Eu ia falar que era diversão, mas matar é muito mais legal. A gente tá chegando... Tem um cara aqui. Olha o carro aqui! Olha o carrinho que a gente tem que... Tem dois caras aqui. Vai, ele sebrando o Hulk na nossa frente. Nossa, não dei. Não, 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 não. O Hulk na nossa frente, não. Ele me amarrou. Eu fiz um portal! O quê? O quê é isso? Aí você pergunta, pra que eu fiz? Eu não sei, mas tá ali o meu portal ali em cima. Olha lá. Meu Deus, dá pra ver as pessoas dentro do portal, por cima e por baixo. Eu vou trocar. Eu tô virando o Hulk, sonho! Você virou o Hulk? Na sua frente, meu amigo. Na sua frente eu virei o Hulk, tá ligado? Ô, mano, eu vi que você pode morrer de Hulk e você ainda fica vivo sendo um menino. Esse aqui que eu acabei de dar soco na cara, talvez? É, talvez. A gente tem que pegar esse ponto que a gente não tá conseguindo pegar, tá ligado? A gente tem que acabar com esses caras, mas eles não morrem por nada. Ele saltou em tu parte. Ok, o Hulk morreu, só tem eu. Eu também. Eu morri também de novo. Eu tô de Homem-Aranha, sonho. Você pegou o Venom, posso sentir as mãos do Venom nas minhas costas. Eu tô de Venom. Cadê você? Eu tô tentando contra o Venom, do outro time. Tô como? Enquanto eu pulo. Ui! Outro Homem-Aranha. Meu Deus, é muito poder. Eu tô tentando fugir. Cadê você, mano? Eu pulando aqui, ó. Eu não tô te achando. Tô dando soco no Hulk. Tô chegando pra te ajudar. Tá vendo o Hulk? Olha, eu venho aqui. Eu puxei o Hulk de vocês, sonho. Tá tudo bem. Puta de titãs. Morri. Morreu. Nesse vídeo a gente só escuta a morte, sonho. E eu só morro. Ah, o meu poder especial com você é o meu ser, que eu consigo pegar a doencinha do Venom. Poderosa, hein. Olha o Tesseract. O que é o Tesseract? Eu não sei se é. Mas eu tô aqui em cima dos pontos, tá? Socorro! Tem um menino me matando. Quem? Meu Deus. Tem um menino lá atrás me matando. Relaxa, eu tô no ponto aqui do carro. A gente finalmente vai pegar ele, eu juro. Só foi trocar. Meu Deus. Chegou uma galera. Maravilha, eu vou abocanhar. Eu vou, eu vou abocanhar. Abocanha, sonho. Abocanha, sonho. Eu tô matando o Groot, sonho. Eu tô acabando com o Groot. E o tem! Não, não tem não. Esse é o poder do Venom. Perdão, não tem. Uma bola roxa, verde e preta. É porque eu peguei o poder do Venom. Conseguimos pegar o carro, sonho. Depois de 10 anos. Agora só levar pro nosso objetivo. Tô tomando o tiro, tô tomando o tiro ainda. Olha ali em cima. Olha o Homem-Aranha fugindo. Ele tá fugindo mesmo, ele é muito poderoso. Ele é melhor do que eu, senhor. Eu não posso não. Olha eu aqui de Homem-Aranha, bem tranquilo aqui na frente do carro. Vai ser bem fofinho. A gente já tem que levar esse carro pro nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo, tá? Cuidado. Peguei! Nossa, prendi. Nossa, jogamos bem isso. Nossa, eu conto muito. Você puxa, eu prendo e a gente mata. Tá, tá, vamos jogar assim então. Toda vez que aparecer eu vou puxar. Você prende. Eu errei, eu errei. Foge que ele e o Tom, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Ok, eu posso jogar de longe pelo menos minhas teias. Eu preciso de cura, não tenho cura. Onde é que tem vida? Ok, tenho vida. Você quer que eu puxe alguém? Socorro, puxa. Pode puxar. Eu errei. Não vou puxar. De boa, acontece muito. Mas eu posso chegar ali e o Tom. Você acha que eu consigo, Ramene? Uh, se você chegar perto dele, Mara. Inha, matei! Socorro. Matou? Como você matou? Meu Deus, o Hulk e o Tom, Mara, ele tá muito grande e verde. Nossa, ele tá enorme! E verde. Só eu puxei ele! Eu tô tentando. Ele não morre por nada. Foi uma péssima ideia, eu puxar o Hulk. É verdade, Mara. Você vai trazer um homem gigante em verde pra sua direção. Ah, velho, foi muito burra também, né? Nossa. Só eu. A gente só tem que andar aquele carro ali pra gente poder chegar no nosso objetivo com esse carro. Nós, super-heróis, tá ligado? Eu tô... Quer dizer, eu sou bem um super-herói. Eu tô pulando pelo mapa. Meu Deus, eu sou muito veronha! Ai, ai, tem um cara aqui. Ai, tem um cara aqui. Acabei com ele. Engraçado, morra! Matei! O que você soltou no espinho? Eu soltei no espinho também, não! E o Homem-Aranha tá aqui, meu Deus. Cuidado com ele. Eu vou pegar ele, que só tem um Homem-Aranha. Só pode ter eu, né? É, só você. Eu preciso de uma vida, tá ligado? Se eu tivesse uma vida... Ai, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu, eu mesmo. Eu sou uma hora de fazer alguma coisa com você. Então, me faquei, Mara. Chocou? Eu não posso fazer nada. Eu sou pior do que esse. Você fudiu, você fudiu. Meu Deus, aquele Hulk, ele é muito poderoso. Puxei! Ai, não, droga! Eu vou morrer, eu vou morder. Eu não aprendi a condição puxando o Hulk. Sério que você mordeu? Mordi, mas não foi essa pessoa. Sonho! O Homem-Aranha matou! Ele é muito bom, muito melhor do que eu. Sonho, eu vou usar minha passiva para acabar com eles. A do... Ai, o Hulk pôs na minha boca. Dos Espinhos Supremos. E tô indo embora. Eu usei, tô indo embora. O Hulk tá me matando. Socorro. Socorro, o Hulk tá me acima de você. Eu te ajudei. Obrigado. Eu preciso de mais, mais, mais. Eu estou aqui, estou aqui. Amarrei ele, amarrei ele. Arrebenta, arrebenta. Acaba com ele. Ele vai virar um menininho. Nossa, é muito bom puxar as pessoas, velho. É muito bom puxar as pessoas, muito bom. Morri, mas valeu a pena. A gente perdeu o sonho, porque ninguém tá na nossa carga, tá ligado? Nossa carga foi embora e a gente perdeu mais uma vez. Mas o jogo é divertido. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou vendo tudo, se divertindo como super-heróis neste jogo. Deixa o like se curtiu, se inscreva no canal, se não for inscrito. Comenta aqui embaixo o que você achou. Um beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.